oi gente eu sou a pata e eu voltei com a segunda parte daquele vídeo responder as perguntas de vocês você não assistiu a primeira parte assiste eu vou botar no card aqui em cima tá muito legal as perguntas de vocês eu peguei lá do instagram se você ainda não me segue lá não esquece seguir o arroba esse aqui e vamos lá dá um cara que não para de olhar pra mim no curso porém ele não chega tu acha que ele tá afim eu acho que ele tá afim e acho que ele não sabe se está afim também os tu podes é comprometido ou não então se tu tá tudo certo e tu tá afim também olha também e tipo assim dá algum indício a mais do que o olhar que tu tá afim também mas a pergunta era se eu acho que ele tá afim que ele tá olhando muito e tu já viu que não é nenhum tipo de olhar assim que é bizarro tem vídeo sobre isso também tipos de olhar dá uma olhadinha nesse vídeo aqui ó se identificar que esse olhar é um olhar de touch querendo eu acho que ele tá afim próxima meu drama atual é não poder ter um relacionamento por enquanto porque vou me mudar isso é paia nossa isso é muito paia mesmo e tu tá de parabéns poderia tipo a água me mudar mas tanto faz vou me apegar mesmo vou me doar para o amor se der tudo certo depois eu resolvo mas não ele já decidiu que não vai ter um relacionamento porque daqui a pouco vai se mudar parabéns achei bem madura atitude próxima gostei de uma moça mas me machuquei muito e agora estou com dificuldades de me apegar normal traumas pode resolver isso tudo mesmo pensando refletindo entendendo que tu não tem nada a ver com aquela pessoa que eu contigo tu é tudo cuida das suas atitudes netos não tem como controlar a cabeça ou os atos de uma outra pessoa aquela pessoa que te machucou também não tem nada a ver com as outras pessoas que tu vai conhecer então pode fazer um trabalhinho intuito mesmo ou então pode procurar um profissional um psicólogo para poder te ajudar nisso liberado esse trauma porque traumas pesam isso vou carregando isso pra vida é muito triste é muito dolorido se eu fosse você procurar um profissional ou então tentava aos pouquinhos feito mesmo cara não peraí não foi com a minha aquela pessoa que fez aquilo mas todas as outras pessoas que ela fez aquilo também cada pessoa é de um jeito não é porque foi machucado por alguém uma vez que as outras pessoas vão te machucar de novo saca próximo meu namorado é possessivo o que eu faço para ajudá-lo a melhorar e me ajudar também achei muito legal da sua parte pensar assim né o que eu faço para ajudar ele e me ajudar também achei muito massa já está pensando no relacionamento como um todo esse seria meu primeiro conselho pensar que o fato dele ser possessivo já que tu gosta dele quer continuar no relacionamento não problema só dele quando a gente está no relacionamento a gente tem que entender a personalidade da pessoa e tentar ajudar ela e ela tentar te ajudar também ea pessoa possessiva às vezes ela não é possessiva por causa de ti às vezes ela é possessiva por causa de um relacionamento anterior às vezes ela é possessiva por causa de alguma crença que ela tem na cabeça dela por causa do relacionamento ela dos pais ou de alguém muito próximo que ela viu na infância então fazer esse trabalho diário né diário de mostrar que ela pode confiar em ti de mostrar que tu não é um objeto não é posse dela conversa tudo se resolve conversa fala bastante pra ele que ó eu tá aqui contigo é uma escolha minha uma escolha diária entendeu eu não sou tua tu não é meu a gente tá junto pra vida pra somar um ao outro e crescer junto e massa agora se tu quiser ser meu dono e me levar não vai ser legal cara sabe aquele lance de se tu pegar uma uma coisa e esmagar ao invés dela ficar bem dentro da tua mão ela vai correr pelos dedos é esse lance mais ou menos enfim resumindo conversem conversem muito conversa muito com ele fala o quanto tu gosta dele o quanto tu quer levar esse relacionamento pra frente e o quanto ele ser possessivo está atrapalhando tudo cara está trabalhando o futuro de vocês quem está próximo ficar preso em um relacionamento tóxico sendo que possa estar feliz de novo conversa conversa cara não tá me fazendo bem olha o que está fazendo eu tô perdendo tô perdendo não a gente nunca está perdendo nada né tudo a escolha foi parecida com a outra resposta escolha deixa bem claro a pessoa que está escolhendo tá com ela ela está querendo controlar toda a situação ou querer que tu viva a vida dela ou só fala coisas ruins não sei bem ao certo como que é o lance do relacionamento é mais um relacionamento tóxico é relativo mas ela está mais te contaminando do que somando fala pra ela ó pra mim não tá legal o cara sabe contaminando tá me deixando presa ao invés de me empurrar que assim quando tem um relacionamento legal o que é os dois se impulsionarem pra cima é um apoio ao outro e está junto mas não fica pesando se não tiver pesando conversa porque pode ser o caso de um término ou uma conversa tão boa de uma discussão tão saudável que vai poder deixar a pessoa mais leve às vezes pessoa está sendo tóxica sem querer próxima apaixonado pela chefe mas sou comprometido e ela também uma mãozinha assim primeiro o fato de ser a chefe não muda nada neto certo hierarquia de trabalho não tem nada a ver com o coração então uma coisa uma coisa outra coisa tudo certo o fato dos dois estarem comprometidos é um problema gigantesco então bota aí no papel bota na balança ver o quanto está apaixonado mesmo vê se não é só coisa da sua cabeça porque assim tu tá convivendo com essa pessoa todos os dias o fato de ser chefe talvez tu veja mais ela do que a tua esposa tua namorada sei lá enfim para para ver se não é isso para para ver se o dia a dia ele não tá mudando a cabeça não está fazendo tu surtar um pouco e bota na balança também o quanto aquela pessoa gosta de ti né o quanto é recíproco e o teu relacionamento e anos de namoro enfim não dá para responder um vídeo sim com cinco minutos uma resposta muito completa por causa mas eu colocaria tudo na balança e pensaria nesse lance aí do diário do dia a dia ver se tu não está misturando as coisas próximo não sei se é com essa pessoa que quero viver o resto da vida e uma mãozinha assim ninguém sabe não dá pra saber e as pessoas que dizem que sabem cara o amor da minha vida é pra sempre eu sei não sabem elas acham que sabem quando a gente está apaixonado quando a gente ama a gente sempre acha que a pessoa é a pessoa perfeita melhor do mundo e é para o resto da vida pode ser que seja sim tem chances sim obviamente ainda mais que já está no relacionamento longo pelo que ela falou ali dentro da vida pode ser que seja um relacionamento já de alguns anos mas não fica se cobrando que viveu agora tá legal tá com essa pessoa agora tá tu gosta dela sim ela gosta de ti é recíproco não fica pensando na nossa pior viagem é ficar pensando na manhã mas na ansiedade da pessoa de cabeça está com essa pessoa agora mas vai ter que ser pro resto da vida e amanhã para isso eu mudar de idéia e se eu quiser mudar de cidade se eu quiser mudar de emprego se eu quiser mudar de país não tem sentido então cara foca volta para agora tá com alguém é uma opção diária o dia que tu achar que não tá legal tem que ser sincero falar com a pessoa cara não tá legal não tô gostando ou sei lá o que agora ficaram olhando tá legal agora mas no futuro será que vai ser tão legal assim perda de tempo descarta esse pensamento da cabeça que só vai te trazer coisa ruim próxima às vezes ela é romântica amorosa e quer conversar outras vezes seca e afastada bem vindo ao mundo das mulheres não brincadeira pode ser que ela seja uma pessoa muito temperamental o que não é muito raro se tratando de mulher né gente mesmo sem mulher vamos ser sincera né a gente tem um turbilhão de hormônios que deixa a gente triste feliz chateada mal é amando muito amando nada então pode ser isso pode ser isso mas também pode ser uma outra coisa que é muito ruim que é ela tá fazendo um joguinho de ego contigo sabe isso também é muito comum da que a pessoa gosta de ti pode até gostar mas não é que a pessoa é apaixonada por ti mas quando ela sente que tu tá se arrastando e que ela não vai ter mais aquela pessoinha de certeza ali no pé dela ela vem toda amorosinha toda queridinha toda ai meu deus como você fofo te adoro e quando ela vê que tu tá no pé dela ela começa de ser grosseirinha sabe fiquem de olho meninos e meninas também porque às vezes é puro ego da pessoa então tu constatar que a pessoa gosta de ti de verdade outro tá só lidando com o ego dela é bem importante essa aqui tinha muitas 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 tô afim da minha prima cara fazer o que essas apaixonou pela prima vai lá eu eu sou da seguinte opinião tem que lance que os primos não podem ter filhos porque né geneticamente ali não dá uma combinação legal e da chance de dar algum problema no bebê mas pelo que eu tava vendo ali a idade das pessoas que estavam falando do primo da prima era uma galerinha mais nova então se eu gostei a lá relaxa para a filha prima dá um beijinho na prima tinha gente perguntar a primeira de terceiro grau tudo certo cara tudo certo vai lá se diverte que não se apega tanto mas tem tempo de se apegar né pode ser o amor da vida né pode ser a ponto de casar né e aí depois vai querer ter filho mas aquela coisa agora aproveitou agora curtiu agora depois tu pensa se chegar ao ponto de tu casar e querer ter filhos e de dd depois vocês planejam só tenha juízo se for fazer alguma coisa os camisinha porque já que tá com a prima né a chance de dar ruim é enorme então cuidado com isso aí aí tem às vezes a família também às vezes a família é contra a causa é um caso né gente mas eu acho que dependendo do grau dependendo da prima não tem problema não próxima eu tô ficando com a mina só que a mãe dela gosta mais do ex dela do que de mim o que que eu faço nada está namorando com a menina não é a mãe dela não eu queria que a resposta fosse assim prática né vai porque tem ficar prova pra ela que foi melhor que o ex deixa o tempo vai mostrar o quanto é legal quanto é um cara gente boa o tempo resolve tudo com o tempo ela vai pensar nossa menina é tão legal olha só eu ainda achava que aquele ex era legal não fulano é bem mais legal e tem outra né aquilo que eu falei real está namorando com ela não com a mãe dela então não fica muito noiado tem que provar nada não cara tô amando responder as perguntinhas de vocês então se você quiser mandar a sua perguntinha não esquece deixar aqui nos comentários com a hashtag love drama ou então me manda lá no instagram por direct usando também a hashtag love drama que daí eu já sei que é pra usar em vídeo beleza se vocês gostaram desse vídeo acho que vocês vão gostar também dessa playlist desse vídeo aqui se você ainda não é inscrito no canal não esquece se inscrever clicando na minha cabecinha foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau